Nesta segunda-feira, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. Dispondo aí de mecanismos inovadores, como medidas protetivas, ações de prevenção, suporte às mulheres e grupos reflexivos para homens, a lei foi um marco na proteção às mulheres, que definiu cinco formas de violência, a física, sexual, moral, psicológica e também a patrimonial. Antes da lei, o crime de violência contra a mulher era considerado de menor potencial ofensivo. A legislação alterou o Código Penal, permitindo que agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenha sua prisão preventiva decretada, sendo possível serem punidos por penas alternativas. Além disso, a lei aumenta o tempo máximo de prisão de um para três anos, assim como prevê medidas de remoção do agressor do domicílio e proibição de aproximação à mulher abusada. Bem, o avanço legislativo se mostra cada dia mais relevante diante dos dados da violência. Crimes contra a mulher tiveram alta em 2022 em comparação com 2021. De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram 1.437 casos de feminicídio registrados aqui no Brasil, em comparação com 2021, quando foram 1.347, ou um aumento de 6,1%. Por causa da Lei Maria da Penha, neste mês é celebrado a campanha Agosto Lilás. Em virtude das estratégias desenvolvidas pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, a Polícia Militar de Piuí realizou mais uma ação. Desta vez, os militares se reuniram com crianças no Projeto SIAMI, visando fortalecer, prevenir e mobilizar a sociedade, bem como garantir a instituição de medidas para coibir todas as formas de violência contra a mulher, além de fomentar as denúncias de práticas ilegais.